Tem empreendedora que não vende porque acha que é porque ela não é blogueirinha, porque ela não tem uma vida de riqueza para mostrar, porque ela não está badalada, ou porque, o principal, ela não está dentro dos padrões de beleza e ela não é bonita o suficiente para poder estar ali mostrando o seu produto, vendendo o seu produto. Acho que precisa virar uma chave muito importante em todas as mulheres que são empreendedoras, que estão aqui criando negócios e vendendo aqui na rua mais movimentada do mundo, que a internet é um lugar de diversidades, mas a internet é um lugar que deu voz para todo mundo. A internet é um lugar que você pode ser o que você nasceu para ser, independente dos padrões ou das regras que existem. Basta você querer. E quando você tem um e-commerce, quando você quer fazer 100 vendas em um dia, tem dois caminhos que você pode seguir. E a primeira coisa para você entender e escolher o caminho é saber o que você quer para o seu negócio. Por exemplo, eu decidi que eu não quero aparecer na Francisca Joyce. Eu não apareço. A gente tem mais de um milhão de seguidores. A gente faz muitas vendas todos os dias. Minha base de e-mail tem mais de 180 mil e-mails. A gente investe em tráfego pago. Tudo isso é aparecer. Está tudo bem. São escolhas. Quando você é pequeno, você precisa entender. Eu quero aparecer ou não quero aparecer. Eu quero aparecer, tenho medo, tenho vergonha, não sei como fazer isso. Sua decisão vai ser aprender a fazer isso. Descobrir como é que você faz isso. Você não aprende a fazer uma coisa ou nasce sabendo fazendo essa coisa. Você aprende a fazer uma coisa fazendo aquilo 10 vezes. Tenho medo de fazer live. Tenho que fazer live 100 vezes para ficar bom em fazer live. Porque você decidiu que para o teu negócio você vai aparecer e é importante você aparecer. O outro ponto é entender se você não quer aparecer. Só que se você não quer aparecer, tem toda coisa, né? Toda vez que você diz um sim, você está dizendo um não. Toda vez que você diz um não, você diz um sim. Eu digo sim para aparecer. Então, eu estou dizendo... Eu estou trazendo mais pessoas conectando com a minha marca. Eu estou dizendo não para poder ficar ali pequenininho. Eu estou dizendo sim para escalar mais meu negócio. Eu digo não para aparecer. O que acontece automaticamente? A conexão das pessoas com você vai ser menor. A taxa de conversão vai ser menor. Você tem que entender que essa é a consequência de não querer aparecer. Para você está tudo bem? Contrata uma pessoa para aparecer. Crie uma marca que não aparece ninguém. Crie um avatar. Está tudo bem. Não tem certo ou errado aqui. Você não é obrigada a fazer alguma coisa porque está na moda as pessoas serem blogueiras. Você não é obrigada a ser a blogueira da sua marca. Mas você tem que entender a consequência de não ser a influenciadora ou a blogueira da sua marca. e decidir se você hoje não quer ser a blogueira da sua marca porque você não sabe, porque você não entende ou porque de fato você não quer e está tudo bem. Quando você consegue achar a solução para isso, vai fluir com muito mais leveza. Você vai conseguir fazer 100 vendas em um dia muito mais fácil. Inclusive, nem live eu faço na Francisca. Eu tenho as meninas maravilhosas das mídias sociais que fazem as lives. Já reparou que na Lelys Bank, nas marcas grandes, não são os donos que fazem as lives. Na Arezzo, não é o dono da Arezzo que faz a live. Mas tem uma consequência disso. Aí tem marcas que são as pessoas que são a referência daquela marca. Vou pegar a Nativosa, da BNV. Ela faz provador todos os dias. Todos os dias ela está provando os produtos dela. Automaticamente, ela está vendendo mais. Então, é uma escolha que você, madura, como empresária, como mulher, vai ter que fazer para o teu negócio. Ou você é a influenciadora blogueira da tua marca ou você não é. Cada um deles tem uma escolha. Cada um deles tem uma jornada. E aí, qual que é a sua jornada? O que você escolhe para o seu negócio? Ser a influenciadora do seu negócio ou ter outra pessoa como influenciadora do seu negócio?